Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito pra gente poder divulgar esse canal e crescer cada vez mais. Bateu os 4 mil inscritos, estamos chegando lá, estou muito ansiosa, gente, pra gente conseguir bater os mil inscritos. Então compartilha o canal com as suas amigas, com a sua mãe, com o seu pai, com seus parentes. Pedem eles pra vir aqui ajudar a nossa família a crescer cada vez mais, combinado? Vou deixar meu Instagram passando aqui na tela, pra caso, se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá. Se você tá chegando aqui agora, nunca me viu, seja muito bem-vindo, é um prazer ter vocês aqui também. Já vai se inscrevendo também pra todas as vezes que eu postar vídeo vocês conseguirem receber, tá bom? Combinado? Então, bora lá pra mais uma! Bom, meus amores, hoje é sábado, estou aqui em casa. Semana passada eu fui em algumas lojas aqui da minha cidade e aí eu filmei um pouquinho lá pra vocês, porque estamos em clima de Natal, estamos começando agora a época de festa, né, de Natal, Ano Novo, essas coisas. E eu quis gravar um pouquinho pra vocês lá, gente, pra mostrar pra vocês como que estão as decorações, o que que temos de novidade, porque esse ano tem bastante coisas, bastante luzes, bolas, cores. Então eu quis gravar um pouquinho lá pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Mostrei pra vocês bastante coisas legais de decoração, de pisca-pisca. E eu comprei algumas coisinhas, já tá tudo aqui em casa separadinho. Vou passar o vídeo aqui da semana passada que eu gravei lá pra vocês acompanhar. E aí depois eu venho mostrar pra vocês o que foi que eu comprei, tá bom? Então assiste o vídeo aí, tenho certeza que vocês vão gostar. Vou tentar deixar os preços também passando na tela. Ou se não, quando eu for mostrar aqui eu mostro pra vocês o que eu comprei e quanto que eu paguei, tá bom? Então bora lá? Então, vamos lá! Bom, gente, essa primeira loja que eu passei é a loja que eu sempre venho. Tudo nessa loja é 4 reais. Antes era 3, mas agora é 4 reais. Porque tem bastante coisas, gente, que é mais assim resistente, tem bastante coisas que é mais bonitas. Antes, quando era 3, não tinha tanta coisa assim legal. Aí eles aumentaram um pouquinho o preço, mas ainda assim está barato. Qualquer coisa que vocês virem aí passando na telinha nessa loja é 4 reais, tá bom? Olha só, gente, que quadro lindo. Tem aqui várias cores, várias molduras, desenhos. Então eu acho muito linda. Sou viciada, gente, em foto a retrato. Olha que legal. Esse aqui é um quadrinho de cozinha. Eu amo cozinhar. Acho que vou levar um desse pra mim. Então aqui tem bastante coisa. Sempre estou passando por aqui porque sempre eles estão mudando as coisas. Sempre chega coisa nova. Tem espátula, pincel, coisas pra cozinha, talher. E é tudo assim, gente. É unidade separada, tá? Então eles já deixam separadinho pra pessoa já saber que cada unidade é 4 reais. E aí quando é alguma coisa que é conjunto, eles embalam junto. Tipo essas vasilhas, ó. São todas embaladas junto. E aí você compra, por exemplo, 4 ou 3 vasilhas por 4 reais. Estou em outra loja agora. Essa loja é da Mi Amor, que tem aqui na cidade de onde eu moro. Gosto bastante dessa loja porque as coisas são bem baratas. Olha só, gente, esses flamingos, 13 reais. Esses coqueiros que acendem. Gente, eu estou viciada, sabe? Nesses negócios que acendem, essas luzes. E esse ano tem bastante novidade. Tem muitas coisas diferentes. Então eu vou ver aqui o que eu vou levar pra mim. Já achei tudo lindo, gente. Dá pra levar tudo. Então eu vou deixar uma musiquinha passando aí pra vocês irem acompanhando, tá bom? Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente acaba E aí E aí E aí E aí E aí Quis mostrar pra vocês E aí Tchau, 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 tchau